A audiolivro da Lux. A física da alma. A explicação científica para a reencarnação, a imortalidade e experiências de quase-morte. Autor Amity Goswami. Editora Aleph. Capítulo 9. Do ego, a mona da quântica em evolução, desenvolvendo um novo contexto para a vida. Deve ter ficado claro, nos últimos três capítulos, que a física quântica nos permite desenvolver um modelo satisfatório da sobrevivência após a morte e da reencarnação, um modelo que também concorde com a sabedoria das tradições expostas em livros, como o livro tibetano dos mortos. E quem somos? No nível mais óbvio, naturalmente, identificamos-nos com o nosso ego. Mas, nossa criatividade, nossas experiências amorosas, momentos em que tomamos profundas decisões morais, dão-nos um vislumbre de quem talvez sejamos em um nível mais profundo, o si mesmo quântico. Em algum ponto de nosso desenvolvimento, também começamos a suspeitar que nunca realizaremos plenamente nosso potencial criativo ou nosso potencial para sermos perfeitamente felizes. Ou desenvolvermos nossa capacidade de amar incondicionalmente outra pessoa, enquanto nos identificamos com o ego. Nesse ponto, começamos a jornada espiritual rumo à transferência de nossa identidade para o si mesmo quântico. Entretanto, o esquema reencarnatório adiciona algumas novas perspectivas e insights a respeito do modo como devemos lidar com a jornada espiritual. Esse é o assunto desse capítulo. Perceba também que, de certo modo, o modelo da alma, a monada quântica, desenvolvida nos capítulos anteriores, não ainda está incompleto, desculpa. Falta explicar uma parte dos dados. No capítulo 7, falei do acúmulo de karma. A cada encarnação, o karma se acumula. Por isso, neste modelo, a pessoa prosseguiria para sempre na roda do karma. A soberbada com mais e mais karma, à medida que reencarna. Além disso, no capítulo 7, falei de anjos e espíritos guias. Mas, como a alma atinge tais estados exaltados, como ela sai da roda do karma e atinge a libertação? Nesse capítulo e no seguinte, vamos estudar a evolução da alma por trás da roda do karma. E é necessário prestar atenção. De certo modo, estamos falando agora do fruto intelectual do modelo reencarnatório e de como ele auxilia nossa jornada vivencial de desenvolvimento espiritual. Parte do capítulo é a revisão de temas até tradicionais. O modelo quântico só produz uma base satisfatória acerca daquilo que as tradições têm a dizer. Mas, em meio aos temas tradicionais, não deixemos de ver o enriquecimento quântico com ideias como salto quântico de criatividade e hierarquia emaranhada de relacionamentos, incorporando-as à nossa própria jornada. Por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.